Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, joga, ficou na onda Chupou tudo sem ter dó DJ Wilton tá tocando Putaria pra gostosa Suga, suga, suga É piro que você gosta Suga, suga, suga É piro que você gosta Suga, suga, suga É piro que você gosta Só pegando a dana tua buceta Que tá no com o ódio Ela tá sem pressa Joga com o ódio, mulher Então senta com a porra da tcheca Suga, suga, suga É piro que você gosta Suga, suga, suga É piro que você gosta Só pegando a dana tua buceta Que tá no com o ódio Ela tá sem pressa Joga com o ódio, mulher Então senta com a porra da tcheca Oi, 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 oi Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, jogou, pegou na onda Chupou tudo sem ter dó DJ Wilton tá tocando, putaria pra gostosa Suga, 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 é piro que você gosta Suga, 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 é piro que você gosta Suga, 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 é piro que você gosta Só pegada na tua buceta que quando o ódio ela tá sem pressa vai Joga com o ódio mulher, então senta com a porra da Tcheka vai Suga, 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 é piro que você gosta Suga, 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 é piro que você gosta Só pegada na tua buceta que quando o ódio ela tá sem pressa vai Joga com o ódio mulher, então senta com a porra da Tcheka vai Oi, 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 oi Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado